Oi, 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 gente! Hoje é segunda, mas tem vídeo sem senhoras. Fiz o último vídeo das plaquinhas que eu recebi. Vou mostrar logo para vocês, porque elas são lindas, fofinhas e pequenininhas, né? Essa é a plaquinha da Alicorn Diary. É uma plaquinha quadrada. Essa daqui é a 093. São mandalas. São seis mandalas lindas. São bem diferentes entre si, assim, se você olhar. Tem umas que parecem flores, outras parecem, assim, ilusão ótica, sabe? Vou usar o mesmo carimbo. Já tirei esse da caixinha essa semana, então vai ser esse em todos os vídeos, porque eu amo esse daqui. Ele é enorme, ele é redondo, ele é completamente transparente e eu vou usar ele nas duas cabeças de silicone, sabe? Vou passar o esmalte para carimbo preto, porque eu vou preencher e eu acho que o preto sobressai mais. Então, eu selecionei esse desenho, então esmalte para carimbo, raspador, carimbo rolando, a gente visualiza ali, tá perfeito. Eu não quero desenho em tudo, tá, gente? O meu propósito hoje é fazer uma carimbada um pouquinho diferente. Acho que eu nunca fiz nada desse gênero. Eu ando um pouco, assim, inspirada, sabe? Eu ando tentando evoluir umas coisas diferentes para fazer, porque eu gosto de fazer, para vocês verem que dá para a gente tentar, não são coisas assim do outro mundo. Então, para hoje eu vou fazer isso. A mesma estampa, com a mesma esmalte de preenchimento, que eu vou usar esses três da Marinha Pomposa, porque eu quero fazer em tom de rosa. Eu vou usar o Pomposa, o Merengue e o Frutas do Bosque, esses dois últimos são da coleção Macarons. Eu vou fazer o seguinte, eu vou preencher com essas três cores, intercalando. Como são três, eu vou intercalar assim, um, dois, três, depois um, dois, três de novo, sabe? Porque esse desenho parece aqueles... Ai, gente, eu não sei explicar para vocês. Sabe aquelas ondas que se expandem quando a gente joga uma bolinha no lago? Então, esqueci o nome disso. Se alguém souber me dizer mais, porque eu realmente esqueci. Física não é meu forte, gente. Eu estou preenchendo mesmo com o palito de unha, porque eu já falei para vocês, é o meu modo mais fácil de preencher. Não sou muito fã dessa história de pincel, apesar de eu ter, já testei. Não deu para mim, sabe? Eu vou com o palito, esse desenho é bem fininho, é péssimo, gente, de preencher. Vou dizer para vocês, é verdade. Sorte que eu só fiz para dois uesques, senão eu tinha desistido no meio do caminho. Porque tem desenhos que são fáceis, tem desenhos que são difíceis, como esse daqui, porque as linhas são bem fininhas, sabe? E sem querer a gente acaba ultrapassando uma e ter que fazer aquela limpezinha ali, dá trabalho. Esse aqui deu bastante trabalho, foi um dos mais demorados que eu fiz esse ano. Sorte que foram só dois. Então, gente, eu fiz primeiro o rosa mais claro, pomposa, depois eu evoluí para o outro rosinha aqui, agora eu não lembro o nome. E por último, eu fiz o rosa do bosque, porque eu fui subindo tom sortom. Eles não são exatamente tom sortom, mas são três tons diferentes de rosa. Eu acho que esse desenho fica legal com verde, com azul, com amarelo é difícil vocês acharem tons de amarelo assim, diferentes, mais próximos entre si, que não sejam tão assim, muito alaranjados, sabe? Mas eu acho que com roxo também fica bem legal. E, ai gente, com três tons metálicos, tipo dourado, prateado, rosé, eu acho que também fica lindo, tá? E uma ideia boa para o final do ano, se até lá eu lembrar de fazer, ou esquecer que demorou tanto tempo assim, é uma boa. Porque essa parte toda, eu já falei para vocês, quando eu faço carimada preenchida, esse preenchimento, essa parte toda eu faço antes de fazer as unhas, que dá tempo do esmalte que está ali secar bem, de você fazer as unhas, e quando for colar nas unhas, colar e não ficar, assim, soltando, não criar uma película muito grossa, dá bom o tempo, sabe? Eu sempre faço assim, nunca tive problema. Mas, se vocês não quiserem preencher no carimbo, vocês podem carimbar numa caixinha de leite, num tapetinho de silicone, e preencher lá, que também dá tudo certo, tá bom? Do jeito que vocês acharem melhor, eu acho o carimbo, assim, bárbaro, porque eu faço direto nele, carimbo direto com ele, dá para visualizar direitinho onde eu vou botar na unha, e não fica grosso. O que é a melhor parte, né? Porque quando a gente faz uma película, no que a gente passa uma camada de extra brilho, fica mais grosso, sabe? Aí eu não sou muita fã, fica parecendo se está soltando, sabe? Eu não gosto muito, então eu prefiro com carimbo mesmo. Já tentei de vários gêneros e eu achei esse meu favorito. Então, eu continuo nesse time que esse time está ganhando. Preenchi tudinho dos dois, das duas cabecinhas, dá para vocês verem que são opostos. Então, gente, vocês podem carimbar, assim, em pezinhos, mas hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Eu já carimbei, assim, em pezinho uma vez? Fica lindo, sério, gente. Lindo, mandala é uma coisa linda, dá trabalho, mas fica lindo. Eu vou fazer assim. Eu preenchi, preenchi não, gente, volta. Pintei as unhas com rosa pomposa da Maria Pomposa. Eu pintei as unhas que eu vou carimbar com leite de coco. Passei só duas camadas, porque na verdade ele é só para grudar, mas eu queria um tom de branco que não fosse branco, sabe? E eu vou colar como se estivesse saindo, assim, do lado da unha e indo para a outra. Então, para vocês entenderem, como se ele estivesse nascendo ali, se expandindo ali de um lado para a outra. Vou fazer assim com as duas unhas, só que uma unha indo em direção à outra, como se estivesse abrindo-se entre as duas unhas, assim, indo para os dois lados, sabe? Exatamente ao contrário, uma da outra, nesse ponto que eu quis fazer. Fica bonito, diferente, mas eu acho que visualiza melhor quando você põe, assim, manda o ladinho da outra coladinha mesmo, como eu fiz agora, para vocês verem. Eu acho que desse jeito fica mais bonitinho mesmo. Passei extra brilho, porque, né, é para ficar bonitão e eu fiquei apaixonada. Espero que vocês gostem.